Olá, minha gente, vamos fazer mais uma aula com método biônico e eu vou ensinar para vocês uma técnica maravilhosa sobre camiseta preta. Vamos pintar a rola. Epa, como pintar sobre o preto, Bia Moreira? Olha, aconteceu por acidente, uma vez que caiu o queboa aqui no Brasil, nós dizemos queboa, pelo menos aqui no Paraná, água sanitária, caiu na minha roupa, jeans, e ela ficou toda manchada. E daí me veio a ideia, por que não tirar a tinta da roupa, né? Com água sanitária. E daí, então, eu fiz uma técnica sobre camiseta preta, acho que na revista 28, não me lembro qual é a edição, mas foi um sucesso, porque eu amarrei a camiseta, tirei, né, protegi com plástico desses sacos de arroz normal e deixei só um amar, assim, amarrado, né, como se faz taidaia, técnica de pintura sobre seda. E daí, então, eu pintei umas orquídeas, eu levei até no programa do Rony Von, ensinei a pintar lá. E aí, esses dias, eu estava relembrando essa técnica e falei, por que não mostrar para o pessoal? Bora lá fazer, né? Acompanha na parte, no vídeo 1, onde eu mostrei como eu retiro a tinta, né? Eu desenhei com o pincel e, é lógico, depois que secou, isso eu fiz à noite. E hoje de manhã, eu lavei essa camiseta, mas não toda, porque se eu lavar a camiseta toda, a água sanitária que estava concentrada aqui, iria manchar toda a camiseta. Então, eu lavei, eu fiz, né, um bolinho aqui, protegi o restante, e lavei bem lavados e até um pouquinho de detergente para tirar toda a água sanitária. E agora, eu posso pintar livremente, porque eu tenho uma área clara para pintar. Mas, mesmo assim, eu ainda vou usar clareador com um pouquinho de nada de branco. Olha, raramente eu uso branco. Mas, nessa situação, eu vou usar, porque eu quero, eu ainda quero trabalhar sobre um tom mais claro ainda do que aquele que ficou ali, porque eu quero fazer rosas no tom rosa, e daí eu não vou ter uma cor clara, viva, porque ainda resta aqui um resíduo de tinta. Então, eu não estou colocando branco puro, gente, eu estou diluindo, tá bom? E eu gostaria de pedir a vocês que façam as suas inscrições, né? Se inscrevam no meu canal, porque se você não se inscrever no meu canal, eu não pinto mais. Como eu falei lá no Facebook, é uma ameaça, tá bom? Façam as suas inscrições. Olha, porque eu vejo que tem entrado muita gente assistindo as aulas, mas não estão se inscrevendo, o que que custa? Dar um like, né? E se inscrever. Olha o que está escrito aí, ó. Tem umas pessoas que não sabem, mas vamos ensinar. Não está vendo que tem um vermelhinho escrito aí, inscrever-se? Não é? Inscreva-se. Deixa eu ver o que está escrito ali. É isso mesmo, inscrever-se. Logo abaixo aí, no cantinho direito, tem, né, o convitezinho ali para você se inscrever. Então, veja que já ficou mais claro para eu poder pintar em cima. E agora eu vou pausar um pouquinho e vou dar uma adiantada aqui, porque o meu vídeo está sem edição, por enquanto. E daí... Vai ficar muito comprido, né? Então, vamos pausar um pouquinho. E aí Obrigado.